E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal né, então a gente vai falar um pouquinho sobre a moto hoje galera Então o papo é o seguinte galera, eu tô afim de colocar mais um adesivo aí na motoca né Coloquei um adesivo desse aqui do rolê na estrada aqui e eu tô afim de colocar mais um adesivo né Então não sei aonde colocar né galera, aqui também tem outro adesivo também na motoca E também vou dar uma limpada aí no baúzinho né, no baú aí pra nós ver o que tem aí dentro E também aí passar uma serinha aí, aliás, não uma serinha né galera, passar um óleo aí na corrente Então o óleo a gente vai deixar aqui, esses aqui são os adesivos que eu acabei comprando né Aí pra colocar na motoca, mas não sei aonde eu vou colocar na motoca Tava afim galera de colocar mais ou menos aqui nessa parte aqui na motoca né, pelo menos aqui né Um adesivo ou aqui nessa região né, porque já tem um aqui na frente que eu acabei colocando né, ficou show aí né A minha intenção é colocar pelo menos uma metade aqui e outra metade do outro lado Bem pessoal, agora nós vamos abrir aqui pra nós dar uma limpadinha nesse baú também né Vamos abrir o baú aqui pra ver o que tem aqui dentro né galera Olha o lixo que tá aqui dentro desse baú galera, então a gente vai dar uma limpadinha nesse baú também Esse aqui na realidade é a minha camisa e a segunda pele né, pra eu não poder, aliás, proteger do sol Esses aqui galera são as cordinhas extra aqui né Esse aqui são aquelas cordinhas extra que eu acabei comprando aí né, pra colocar sempre no baú Tem um vídeo aí recentemente, aí que eu usei, valeu muito a pena né, vale a pena o cara ter um, pelo menos um extra né Pra pegar, levar uma bagagem extra pra não poder cair também né Esse aqui são minhas luvas que eu tenho aqui dentro, esse aqui na realidade são os negócios aí pra parar Aqui pra não pagar estacionamento Esse aqui é um negocinho do capacete Mais uma luva extra aqui, outra luva aqui Então esses papelzinhos aqui a gente vai recolher tudo e jogar fora cara Tá bem sujo aqui o baú mesmo Bem galera, acabei limpando tudo aqui ó Uma das, ficou só um pouquinho, ficou essa bolsinha aqui também, já vou recolher Isso aqui são umas bochicinhas aqui dentro E aí vocês me perguntam o que que é isso aqui né galera, o que que acontece Tem essa parte de trás, essa parte aqui galera, esse aqui vai encaixado né Aqui o baúzinho vai encaixado nesse suporte E então ele, se eu apertar aqui ele não vai desencaixar mais Então o que que eu fiz, eu coloquei esses dois como se fosse uma abraçadeira Aqui também é uma abraçadeira né O que que acontece, esse aqui ele fica fixo né galera Então se caso eu tiver uma estrada aí muito esburacada ou algo assim desse tipo né O bauleto não vai acabar caindo da moto aí né Que nem eu vi alguns vídeos aí o bauleto ou né, acabou caindo aí nas estradas A única coisa de ruim desse bauleto galera é a questão aqui que ele acaba desencaixando aqui né Quando eu tô aí em estrada de barro, aonde ele trepida bastante ele acaba desencaixando Então vamos colocar de volta a luva aqui novamente né Já tá arrumado, vamos deixar de volta aqui, já dei uma pequena limpada né Esses panos que geralmente eu deixo aqui porque as vezes eu acabo levando alguma coisa ali de vidro Enfim, ele acaba aí ajudando pra não trepidar tanto aqui o plástico né O bom seria colocar alguma coisa aqui pra vedar, um tipo de usupor, alguma coisa que colasse né Porque é um plástico muito seco e esse acaba batendo bastante as coisas que estão aqui dentro Bem pessoal, esse aqui é um óleo que eu uso né, acabei comprando um óleo aí da marca Mousilvy É molice, alguma coisa assim né galera Então esse aqui é um óleo que eu uso na motoca aí né, um óleo que ele não respinga né Ele fica bem, geralmente o pessoal coloca aquele outro óleo Que seria um óleo bem pastoso, ele acaba respingando tudo nos pneus né E esse aqui foi recomendado aí pelo pessoal aí pra colocar na motoca na corrente Onde ele tem um... né, ele é bom e não fica sujando totalmente a motoca né Não fica excesso né galera Bem, aqui tá um pouquinho sujo o pneu né Acabei aí fazendo uma última viagem O aro aqui também tem pó, não tá tão sujo assim, mas tem um pouquinho de pó né Então a gente vai passar um óleo aí na corrente né Pessoal, o recomendado aí passar óleo nu na corrente aí é semanalmente tá Que se não ela resseca muito e acaba desgastando essa parte de trás Tanto com a parte de trás como a parte aqui da frente daí tá Então é a dica aí que eu dou pra vocês aí né Pra quem tá retirando seu motoca e não sabe né O tempo aí pra colocar o óleo Então é toda semana aí colocar um óleo aí no... pelo menos na corrente Bem, agora vem a parte do adesivo Não sei onde que eu coloco esse adesivo Talvez colocaria um aqui ou um aqui dentro né Ou algum espacinho aqui né galera Que cabe dois aqui ó Tem um espacinho vago, não sei se vai ficar legal Eu vou tentar colar aqui pra ver como é que fica tá Já mostro pra vocês aí no vídeo Bem pessoal, a minha intenção é colocar esse aqui aqui né Pra ver como ele vai ficar Colocar assim né Conforme o outro adesivo E o próximo ali do outro lado também conforme o adesivo Então a gente vai colocar esse aqui agora Então pessoal, a gente vai tirar o adesivo agora né Vamos colocar numa direção boa aqui né Mais um adesivo aí pra motoca Vamos colocar aqui pra ver se eu consigo colocar bem no centro Ver se ele tem uma distância boa aqui também né Ah, tem uma distância boa, tá ótimo Então a gente vai colocar esse adesivo aqui Vamos ver como é que vai ficar né Passar o pano agora né Mais um adesivo aí do rolê na estrada Vai ficar top galera Vamos ver aí Olha só O que vocês acharam galera Ficou top ou não E aí pessoal, olhando daqui ficou top ou não Já tem agora um adesivo na parte de baixo E agora esse adesivo aqui na parte de cima Até que ficou da hora galera Eu acho que ficou top mesmo Eu acho que eu vou colocar os dois O rolê dos dois lados né Pra ficar igual E o rolê na estrada aqui na parte de cima Acho que eu vou fazer esse esquema mesmo galera Mas ficou top mesmo E vamos dar uma limpadinha aqui Pra tirar o pó né Pra não ter nada na parte de baixo Porque senão vai ficar sujeira na parte de baixo Daí ele vai grudar né galera Agora sim tá ótimo Beleza, agora vamos grudar o outro adesivo aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí galera, como é que vocês acharam? Ficou top ou não? Tem mais um aqui do rolê na estrada e mais um aqui em cima Agora na estrada eu estou afim de colocar aqui galera, na parte de cima, então vamos lá Bem galera, eu tive uma pequena dúvida aqui, talvez eu teria colocado diferente né galera Talvez eu deveria ter colocado rolê na estrada aqui em cima, rolê e na estrada aqui Mas bora lá, vamos deixar assim mesmo né galera Então rolê na estrada ao contrário aqui, mas acho que ficou bem bacana assim Então a gente vai colocar esse adesivo aqui na parte de cima, vamos ver como é que vai ficar Tchau 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 É isso aí galera, então agora a gente vai tirar o adesivo, vamos ver como é que ficou aqui galera É, ficou top né galera, o que vocês acharam? Se gostou galera, já vai deixando seu like aí no vídeo aí ó, ficou louco o adesivo né, ficou muito bacana aí ó Rolê na estrada Na estrada XRE, rolê, enfim Bem, agora vamos tirar o outro adesivo do outro lado aqui, pra gente ver como é que ficou Vamos remover É isso aí galera, mais um adesivo aqui desse lado aqui ó Não sei se ficou legal, mas pra mim ficou muito bacana, acho que esse aqui ficou mais retinho, aquele eu ficou um pouquinho torto galera Mas eu acho que ficou top, vamos dar uma olhada no outro Acho que é mínima coisa né galera, mas aí tá valendo né galera, ficou aí a motoca ó Ficou muito top né galera, style né Bem galera, sobrou mais dois adesivos aqui, talvez eu ia colocar esse adesivo aqui galera, mas eu não sei se vai ficar muita coisa né Talvez seria o ideal algum adesivo, pelo menos como eu tenho dois aqui ó Colocar um aqui né Mas também não seria ficar bacana, a minha intenção era colocar os dois completo né galera Ou colocar aqui ó, nessa partezinha que também é top, mas aqui pega muito mosquito aqui na hora que vai viajar né, alguma coisa assim né Mas eu acho que ficou top né galera Olha aí, dá uma olhadinha aí se ficou legal Ficou top né galera, os dois aqui ó, um ali em cima Talvez eu use os dois adesivos pra colocar na parte de baixo, alguma coisa assim Galera, eu até pensei em colocar um adesivo aqui nesse preto aqui, eu acho que ficaria massa também né Vamos tentar colocar aí né, não dá nada, qualquer coisa a gente joga fora aí os adesivos né Vamos tentar colocar aqui pra ver como é que vai ficar Olha aí pessoal, coloquei mais um adesivo aqui desse lado aqui no tanque Vamos ver se vai ficar legal, qualquer coisa a gente tira né galera Ou deixa aí também né Bem que aqui ele vai ficar escondido na hora que estiver andando né, com a perna Mas a intenção aí, quando não estiver na moto, vai estar aparecendo no meio do canal né galera Vamos deixar aí, vamos ver como é que vai ficar agora Né galera, o que vocês acharam aí E aí galera, o que vocês acharam aí, ficou top, ficou legal, ficou muito adesivo Tem um aqui do rolê na estrada completo, tem um aqui na lateralzinha também E agora aqui na parte de cima aqui galera, que a gente acabou deixando aqui Então acho que a gente vai colocar do outro lado aí, qualquer coisa se a gente enjoar a gente acaba tirando né pessoal Bem agora vamos tirar outro adesivo desse outro lado pessoal Então vamos tirar aí pra ver como é que vai ficar Aqui tô pegando um pouquinho de mancha pessoal Não sei se aqui eu vou ter que passar uma ceira, mas no próximo vídeo eu vou passar uma ceirinha nele né Como eu falei pra vocês em alguns vídeos aqui, eu nunca passo nada aqui nesse, né Na carenagem de plástico pelo menos né Porque tem muita gente que passa pretinho tá Eu tô um ano com a motoca e não passei nada aqui Não passo nada porque tenho aí experiência aí com para-choque de carro né Quando a gente passa, geralmente o pessoal ele coloca pretinho no carro e acaba branqueando tudo Então eu evito de passar pretinho aqui nessas partes Deixo ele naturalmente mesmo pra não ficar aí branquiçado né Ou manchado aí com a chuva né Bem galera, já coloquei os adesivos aqui, ficou bem top Eu achei que pelo menos ficou top, então a gente acabou colocando o adesivo aqui na parte de cima Aqui também né, eu acho que eu deveria ter colocado ao contrário Rolê na estrada, mas eu coloquei assim, mas vai assim né Então eu acabei colocando mais um adesivo aqui Né, são os dois adesivos desse lado né galera E do outro lado também coloquei adesivo aí na motoca aqui desse lado né galera Olha aqui ó O que vocês acharam aí? Ficou top ou não? Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje Vou ficando por aqui mais um vídeo aí pra galera Nesse dia aí, então foi os adesivos aí da motoca Aí já vai deixando seu comentário aí se gostou ou não Da motoca aí com os adesivos novos aí do rolê na estrada né É um adesivo que eu tinha aí, acabei colocando aí pra dar uma diferencial aí na moto né Então galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço Se você gostou do vídeo aí, já vai deixando seu like Já vai deixando seu comentário aí pra quem tem que dizer E eu vou ficando por aqui galera, fui! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.